Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Hugo, vim trazer aqui pra vocês em Skawars Mas galera, eu sou péssimo Skawars, e eu nasci, eu moldo, ai, ruim demais galera, eu não gosto desse mundo Drago queria nascer naquele castelo, cadê o castelo? Ai, caí já, porra Ah, foda-se, eu vou pegar as espadas que tem aqui, porque elas são umas fodas Matar logo esse carinha aqui Porra, velho, porra Será que eu matei ele, galera? Eu não acredito que eu matei ele Não galera, mentira, eu sou péssimo Skawars, eu matei ele Galera, eu matei Meu Deus do céu, mentira galera, eu matei O piragueiro aqui, meu Deus Galera, mentira Eu tô tipo, ai, 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 hein Como é, cachorro? Como é, champions? 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 Tipo, é impossível, é possível Ih, galera, chegou aqui uma mensagem aqui, mas tudo bem, né? Vocês vão me respeitar aí, galera Eu sou, que eu sou muito, sou famosinho, galera Eu sou gato, sou gostoso, gostosado Todo mundo mandando mensagem pra mim É uma galera, brincadeira, velho Olha, ó, aqui pode ter carne Adorei, adoro Adoro, dano, dano, adoro Dá uma dica aqui pra vocês que não tem nada a ver com Minecraft Mas quando vocês veem uma gatinha, vocês dizem assim Adoro Vai ser amarra, galera, vai ser bagunça Agora vamos ao que interessa de verdade O que interessa de verdade é fazer meus vídeos de Minecraft Porque é gangsters matronca Tira isso do Clash, ó Sou fã dele E galera Mas sim, eu não vou dizer que eu não gosto do Resende Não sei, eu tô puxando assunto, né, galera Resende é bem legal, sim, os vídeos dele Mas eu não sou muito fã Galera, mas eu sou fã mesmo do Robin Hood Mas sim, eu não sou muito bom Não sou chismado aqui no Minecraft, não Agora Clash Royale Clash of Clans Galera Sou fã, sou fã, sou fã da tapioca Eu faço os caras comer banana com leite Mesmo eles não querem, mas eu faço Resende eível, olha aí os carinhas tentando imitar o Resende eível Bando de vitóis, acabamos de falar dele, né, galera, olha Legal como muda a roxeda Mas não adianta mesmo, né Não adianta Se tiver uma espada de diamante que não dá é bom Mas não vai ter, galera Os caras são bandidão São uma andragem Tô nem aí, galera Foda-se Foda-se, vô Não, galera, mentira Tem mais ninguém vivo, será? Não, não, galera, não é possível nada Não é possível Cadê esses cachorros? Esses cachorros, cachorros Cadê os champions aqui, galera? Galera, eu tô achando até estranho Porque eu tô chegando um pouco longe Sei lá Acho que eu tô doente Tô jogando um pouco bom aqui Mas, galera, eu tô com raiva já Tô pensando em desistir Porque eu não tô achando o carinha aqui Parece que tá fumando maconha escondida Mas eu achei, galera Achei Fumador de droga Bora, xerapó Vem cá Vem cá, xerapó Foi, xerapó Foi, xerapó Foi, xerapó Foi, xerapó Vem, xerapó Ah, xerapó desse Ó, xerapó, vem aqui Vem, xerapó Vem, xerapó Tirapó Tirapó, Deus Valeu Vem, xerapó Vem, xerapó Vem, xerapó aquela butaca droga porra galera não deu galera não deu mas galera vocês viram que eu tentei né foi só eu e ele eu passei um minutinho de silêncio aqui porra eu fiquei inspirado galera eu fiquei inspirado esse mapa de novo desse mapa agora eu vou essa última vez aqui né eu não sei se foi muito se eu fui muito bom mas de boa se vocês deixem nos comentários se eu fui bom ou não eu não me acho que eu não acho que fui muito bem mas tudo bem quebrar a cara do caralho galera meu deus meu deus galera meu deus não tinha uma espadinha de ouro tudo bem tudo bem eu para galera tudo bem o caralho vai se fuder vai se fazer e é uma chuvinha aqui onde eu moro eu sou de uma vez ela é um sei lá diabéis a maconhada aí tá feirando o cara lá no meio da rua mesmo tá ficar aqui tudinho e aí galera sou bastante foda e aí galera pois é que ele é sei lá vocês que jogam clash of clans clash royale eu tenho meu clã é o pitanga seca eu sou o líder 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 e no clash of clã se quiser montar um clã comigo galera eu monto que eu estou disponível aí eu tava em um clã galera zombilandia com fodão galera fodão mesmo só que não adiantava botar no clã fodão e ser ruim galera eu sou o cv7 galera eu não dava pt na guerra não tava sofrendo galera tava sofrendo tava na sofrência mesmo olha galera o que eu achei que o mané caiu tô quer dizer que eu é aquele cara que foi um dos primeiros a chegar aqui e aí o é o o o Por que você não me disse que estava na equipe de maratona acadêmica? Porque eu não queria dar azar pra equipe Você pode não querer voltar, mas eu quero Eu vou avisar pra todos que eles na competição Porra, galera Será que ele tem um arquinho de flecha? Era um arquinho de flecha Não, mentira Galera, eu ganhei, eu perdi Eu perdi, eu ganhei Galera, eu acho que eu perdi Não, aquela butchaca ganhou Essa aquela butchaca sou eu Galera, inédito Galera, inédito Ganhei meu primeiro Sky Wars na minha vida Galera, sem palavras Galera, eu estou sem palavras Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo de hoje Galera Emocionante Fiquei com Deus, se inscreva no canal Deixe seu like Deixe o like Deixe o like E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau